em frente ao quartel-general do Exército, chamando golpistas para uma grande ação no fim de semana. E essa não é a primeira vez que Renan é alvo de uma apuração. Em 2020, por exemplo, ele foi investigado por xingar e agredir duas enfermeiras que faziam um protesto na Praça dos Três Poderes pelos profissionais de saúde vítimas da Covid. Na época, ele era funcionário terceirizado do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, de Damaris Alves. No mesmo ano, ele foi levado à delegacia pelos crimes de calúnia e injúria após divulgar vídeo com ofensas contra autoridades dos três poderes e o governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal. Outro alvo em Brasília é Raífe Gibran Filho. Ele aparece neste vídeo com o Palácio do Planalto ao fundo no dia do vandalismo. Segundo a polícia, ele estava em casa, mas conseguiu fugir pulando pela janela. Com o total, a Operação Lesa Pátria cumpre hoje oito mandados.